Seu nome completo, por favor. Maria Nercílio de Santos Mourão. Quantos anos a senhora tem, dona Maria? Eu tenho 71 completo. 71 é 72. Vou fazer 72. Vai fazer 72. É, eu estou de 50. Certo. 1950. Qual o nome dos seus pais, dona Maria? Joaquim de Olinda de Souza e Adelina Maria da Conceição. A senhora tem alguma profissão, trabalha, aposentada? Sou aposentada pelo IAPEP Saúde. A senhora tem filhos? Tenho três. Um deficiente que vai fazer 44 anos, que ele é de 78. E a outra que eu... E o João Paulo? E o João Paulo é o caçulho, é o mais novo. É de 85 ele. Certo. A senhora tem algum problema com drogas ou álcool? Tem o quê? Problema com drogas ou álcool? Não, graças a Deus, não. Nunca fiz isso, porque... Nunca fiz isso. Meu serviço era na roça. Na roça, né? Na roça. Certo. Passando diretamente aqui pra... A senhora respondeu, já respondeu alguma vez na vida por outro processo criminal além desse? Não. Nunca na minha vida, nunca. Passado aqui as perguntas, a referente à qualificação, eu agora vou fazer o interrogatório. É o que eu falo, a senhora tem o direito ao silêncio, a senhora pode ficar calada, a senhora pode responder as perguntas. Inclusive, pode não responder a minha pergunta. A senhora responde as perguntas que a sua defesa já conversou com a senhora. Dê a sua versão, a senhora conte o que a senhora sabe dos fatos. E, basicamente, é a hora da senhora justificar, ou falar, ou que a senhora entender mais adequado. Dona Maria, eu queria saber, basicamente, o que aconteceu no dia 13 de fevereiro. Dia 13 de fevereiro? É, foi o sábado de carnaval. Ela chegou lá na nossa casa, porque ela dormiu na outra, né? 3 de agosto, porque ela dormiu lá pra outra casa. Ela vinha, todo dia de manhã, ela vinha tomar o café, e vinha tomar o café. Ela tomava café, almoçava, e fazia tudo legal. Eu vou pedir só para a senhora baixar um pouquinho a máscara, tá todo mundo de máscara, não tem problema pra senhora, não. A senhora já é mais idosa. É. Ah, sério, sério. Tá bom? Tá bom? Tá bom, tá bom. Tá bom. E um pouquinho mais alto, o máximo que a senhora pediu. Mais alto, né? E isso, tá ótimo. Aí ela pegou e perguntou o que era que já tinha. Chegou 7 horas na minha casa. Aí eu disse que só tinha feito o café. O suco dos meninos ainda não tinha feito, que era do Vence Arlau, meu filho deficiente, que só toma o remédio com o suco. E o dela também, eu fazia, a Isabela ainda andava lá em casa ainda. E eu fiz, eu disse, só tem o café feito. Aí ela disse, pois ela, que ela estava com muita dor de cabeça, e aí ia tomar um gole de café, ia se deitar, perguntou se eu tinha remédio para a febre. Eu digo, aí em cima da mesa, é só o que tem remédio para tudo. E ela me disse, eu estou precisando de um dinheiro. Eu disse, dinheiro, para quê? Eu digo, ela disse que era para pagar as prestações do guarda-roupa, era de um sofá. Eu disse, eu não tenho dinheiro, porque o dinheiro que eu ganho, tu sabe quanto é minha aposentadoria. É o INSS, que esse aí é exclusivo do comprar as coisas do João Vence Arlau, os remédios, as frutas, tu sabe que ele só toma o suco, o remédio com o suco, e precisa comprar o leite dele, os remédios dele, as coisas dele. Eu não deixo, nunca deixei meu filho passar necessidade. Aí ela disse, você é uma velha muito, ela não me chamava de mãe. Você é uma velha miserável, cardíaca, 70 anos, já está bom de viajar. E se eu vou dormir, ela tem um sono, quando eu acordasse, ela não estivesse melhor, e eu falava com o médico, e que dia 15 ia começar a tomar as providências dela. Ia pegar a carteira dela da OAB, e ir lá no Bradesco, cancelar a minha aposentadoria. Aí eu disse, não faz isso não, porque como é que eu vou, de que é que eu vou viver? Ela disse, não sei. Aí ela não me chamava de mãe, de jeito nenhum. Pode continuar. E aí, o que transcorreu? Basicamente, o que eu queria saber era o que aconteceu por volta das oito horas. Aí ela foi, ela pegou e foi, tomou, não sei que remédio foi que ela tomou, mas ela chegou com os olhos muito vermelhos, até disse assim, por que que tu não foi logo no médico, tu não andava com o carro? Aí ela foi, e em vez de ter se deitado na cama dela, que o quarto dela estava só, ela se deitou na cama do João Paulo, bem no meio. E o João Paulo tinha feito um trabalho da UNAPA, até duas horas da manhã. Aí eu vi o João Paulo se levantar, um tarde, com uns dez minutos, e disse assim, mãe, é o dia que eu posso me deitar para me dormir? Porque eu estou com muito sono, que eu trabalhei até duas horas, e eu estou com sono. Eu disse assim, olha, lá no meu quarto tem três camas. Tem uma que a Isabela está dormindo, e tem uma que, onde sou eu, no meio, e a minha. Aí ele disse, pô, eu vou me deitar. Eu disse, pô, puxa a porta, que a Isabela não gosta da zoada do espremedor de fruto, que ela disse que ela dorme muito mal, mas disse que ia estudar até meia-noite. Até 12 horas ia para lá. Aí ele foi lá para o meu quarto, encostou a porta, e ficou lá. Eu disse, pô, agora tu encosta a porta, que eu vou espremer as laranhas. Aí eu fui, aí eu me lembrei, assim... Como ela disse que vai me matar, e vai judiar com todo mundo aqui, eu vou lá saber, ver se ela está se mexendo ou está dormindo. Ela estava dormindo, pesado mesmo. Estava deitada bem no meio da cama, o lado do coração para cima e o outro para baixo. Aí eu tinha levado a faca. Eu tinha levado a faca, porque eu disse, é hoje ou nunca, ela me mata primeiro. Aí eu peguei e dei o primeiro golpe, né? Foi muito forte, parece que eu acertei na veia que mata mesmo. Aí ela me pegou assim no meu braço esquerdo, né? Me pegou assim, aí se virou. Não teve mais... Ela queria se levantar para tomar a faca, né? Aí ela pegou no meu braço e sustentou. Aí ela não teve mais coragem de sentar. Eu dei o primeiro golpe muito forte, saiu bastante sangue. E aí ela não... Aí eu fiquei golpeando, né? Fiquei golpeando e eu digo, porque ela vai me tomar essa faca e vai matar todo mundo. Fiquei golpeando, mas não contei quantos golpes, daí eu dei um assinulado. Aí eu deixei... Aí ela ficou lá e embora, cara. Então a senhora confessa que a senhora matou a Isadora Santos Mourão? Confesso, confesso. Sei. A senhora confessa que matou ela sozinha. Sei que é errado, sei que é muito errado. Mas diz que quem mata em sua livre defesa não é pecado. Mas eu sabendo que era pecado e estava fazendo uma coisa horrível, horrível. Coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Nem matar uma galinha, uma franga, que eu morava no interior, mas não fazia isso. Mas ela estava muito má comigo. Demais. Eu não quero que nenhuma mãe do mundo, nenhum pai passe o que eu passei na minha vida. Porque eu morava lá na minha casa, eu já não estava mais suportando. Eu ia ter que sair lá daquela casa, não sei o que eu ia fazer. E quem não sabia de nada, ele estava lá. Não, está tudo bem. Está tudo... Aí, mas já tinha pessoas que já sabiam que era o que eu estava sofrendo, que passando. Tem muita gente me julgando muito mal, muito mal. Mas eu não sou ruim, não. Eu não sou ruim. Eu vou dizer logo que eu não sou ruim. Eu sou uma Nessi boa, boa. Sobre criar meus filhos, criei meus filhos muito bem. Para eles respeitarem, para serem respeitados e estudarem e tudo. Mas ela, infelizmente, teve esse problema com ela. E só para fechar, o meu interrogatório é bem... Eu deixo para as partes perguntarem. É só para confirmar. A senhora confirma que a senhora confessa o homicídio. E a senhora confessa, então, que a senhora teria matado ela sozinha. Não teria matado o João Paulo. Foi sozinha. Foi sozinha, não, não. Foi eu sozinha mesmo. Só uma pergunta, assim, adicional. No outro dia, quando o João Paulo acordou, ele perguntou alguma coisa para a senhora? Quando viu a irmã? Ele não me perguntou, porque tem uma senhora que trabalhava lá em casa, que fazia faxina, lavava a roupa e, uma vez, limpava a casa e tudo. Aí, ele não me perguntou nada. A Alzeny foi quem foi chamar o João Paulo. Diz assim, onde é que está o João Paulo? Quando ela pegou o Nera aqui, disse que ela... Primeiro, eu chamei a Alzeny para vir me dar uma ajuda para ver. Eu disse assim, Alzeny, tu está onde? Ela disse assim, eu estou aqui na cidade, Dona Cí. Eu disse, Alzeny, tu pode vir aqui mais, seu Zé? Ela disse assim, Dona Cí, seu Zé acabou de sair para... O Zé acabou de sair para a Roça, mas eu vou arranjar um menino para me deixar aí, porque é muito longe para me deixar de moto. Aí, eu abri a porta, eu mandei o menino entrar para ele ver, e aí, ele foi atrás do seu Zé Maria. E eu... Aí, quando ela pegou o Nera, disse assim, ô, Dona Cí, ela já está é morta. Só estava eu e ela lá no quarto, eu e a Alzeny. A Alzeny disse assim, ô, Dona Cí, quem foi que fez isso? Aí, começou a mentirada. Mentirada, que nem precisava eu mentir para a Alzeny, porque a Alzeny já sabia mais ou menos como era a minha situação. Aí, ele disse assim, cadê o João Paulo? Ela disse, está dormindo lá no meu quarto com a Isabela, a filha dela. Aí, a Alzeny foi lá, chamou o João Paulo, meu filho, vem cá. Não fui eu que fui chamar o João Paulo, ele me chamou. Meu filho, vem cá. Ele disse assim, o que foi, Dona Alzeny? Ele estava dormindo. Aí, ele se levantou e ela abriu a porta e disse assim, ô, aí, meu filho. Meu Deus, o João Paulo botou a mão na cabeça, meu Deus, quem foi que matou meu irmão? Aí, ela contou a história que eu contei para ela. Mentira, né? Que tinha andado a mulher lá e tinha pedido para falar com ela, que ela estava devendo dinheiro para ela e ela ia marcar o dia dela pagar. Eu menti demais, menti demais, fora do limite. Aí, a Alzeny foi quem contou para o João Paulo. E a senhora sabe qual foi a reação do João Paulo, quando soube que tinha sido a senhora? Como foi o momento que o João Paulo soube que teria sido a senhora? Não sei, acho que ele, ele não sei como foi que ele pensou, o que foi que ele achou. Continuou pensando na mentira, né? A mentira continuava, a mentira continuava, que eu tinha dito a Alzeny. A senhora não chegou a falar para ele, não? Foi eu que matei sua irmã ou algo do tipo. Como é? A senhora chegou a falar para ele que tinha matado sua filha? Não, nunca disse. Não, eu não disse para o João Paulo, porque a Alzeny, eu já tinha contado a mentira para a Alzeny, e ele estava sabendo que era a mulher que tinha ido matar a irmã dele. Quando a senhora deu a primeira, a primeira, que a senhora falou, a primeira facada, a senhora ficou aflita, a senhora quis dar as outras? Eu dei as outras com medo dela pegar, que ela pegou no meu braço, né? Pegou assim no meu braço com muita força. Aí eu disse, ela vai se levantar e vai me matar, e vai matar os outros tudinhos. Aí eu, aí eu, aí quando eu dei mais, dei mais, e quanto eu podia eu dei. Aí eu dei uma, assim, testada aqui, mas a primeira foi a que matou. A primeira, porque saiu bastante sangue. Sei. É, cerrado, ministério público com a palavra. Bom dia. Esse aqui é o juiz, não. O promotor, né? O promotor. Tá. Sim. Sim. Pode fazer. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu souber responder, eu respondo. Então, Nancy, a senhora relatou que os problemas foram piorando depois que a Isadora separou, não foi isso? Olha, ela já estava bem, ela já estava bem agressiva, mas piorou muito. Piorou, não foi isso? Piorou, piorou, porque ela gostava de gastar muito, e não tinha, ela não tinha renda fixa, né? Tinha três diplomas de formatura, tinha um de letras portuguesas, um de assistente social, e um de, essa que ele fez por último, do direito, é assim. Eu disse assim, eu não sei por que que tu tem tanto diploma e não faz concurso. Faz um concurso, Isadora, no tempo que ainda tinha muito concurso para o professor, né? Eu disse, faz concurso para tu ser menos uma professora, para tu ganhar teu dinheiro e tudo, é tão bom. Ela disse que não ia estudar, e era fazer especialidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entendi. Tudo que eu fazia, eu só gastava com ela. Tudo, eu fazia tudo, eu queria, era com muita educação, ela tinha a natureza muito ruim, mas eu sempre procurei ensinar ela o caminho bom para a vida, para ela viver bem. Comprei um carro, zero quilômetro para a Universidade Estadual, para evitar, assim. Comprei um carro, zero quilômetro, um gol lá na Alemanha, dei para ela, digo, está aí para tu andar, para tu ir para as tuas aulas. Entendi. Tudo que eu podia fazer, eu fazia. Eu queria que a senhora me relatasse, ter a informação, e a senhora já falou isso na primeira audiência, sobre a quitação do plano funerário. Não, sobre a quitação do plano funetário. É, isso, eu queria que a senhora me relatasse, quando foi que a senhora quitou esse plano funerário, e como foi esse procedimento, quem é que lhe acompanhou, quanto foi que a senhora pagou, o que a senhora se recomenda? O penúltimo, que é o antes, né, desse último que eu paguei, o penúltimo, quando meu esposo estava no hospital, ele passou seis meses e doze dias internado no Hospital São Marcos, eu paguei, foi um ano. Tomei emprestar dinheiro para que estava, porque a Rosinha da funerária aqui, eu já estava aqui em terceiro mundo, e disse, dona Nessita, se você pagar todinha, a gente faz uma diferença. Eu disse assim, Alzeny, eu não tenho dinheiro, mas prepare aí que eu vou pagar. Eu vou dar um jeito e vou pagar. Você lembra no dia que a senhora pagou e para quem foi? Você me lembra? Não, primeiro não. Aí quando foi, na época daquela pandemia, que podia morrer qualquer um, né? Podia ser eu, podia ser ela, podia ser o João Paulo, podia ser o Vence Arlau, ia servir para casa. Eu não fiz, aí eu disse assim, Alzeny, eu fui lá, eu fui no banco resolver o negócio, aí fui lá, ela disse, saia daqui, vá para cá, dona Nessita, deixa eu mandar o funcionário pegar o dinheiro lá. Aí ela disse assim, você vai pagar até quando? Eu disse assim, mulher, calcula aí até quando é que, até quando dá o que eu tenho aqui, o meu dinheiro, o dinheiro que eu tenho aqui, até quando dá. Ela fez, dona Cid, até fevereiro, que é R$70 que você paga. Eu disse, mulher, pois, manda o menino lá que eu vou quitar esse negócio. Mas não foi pensando em morte de Isadora, não foi pensando na minha morte, na do João Paulo. Podia ser eu ou qualquer um dos outros, né? Porque eu podia pegar a doença, né? Aí não tinha nem um plano de saúde, mas não foi. Eu fui com o João Paulo, fui com o João Paulo, ela disse, saia daqui, vá embora. Então a senhora foi com o João Paulo até a agência lá para quitar esse plano, não foi isso? Foi, porque ele foi comigo no banco, ele foi comigo no banco. Entendi. Eu andava muito, tinha medo de cair, ele... A senhora tinha dificuldade de se locomover, não é isso? Era, tinha... Por isso que o João Paulo lhe acompanhava. Foi, foi. Ele me acompanhava, porque tem sempre batente, batente, né? E eu, ele me acompanhava com medo de eu cair. A senhora usa a muleta há muito tempo? A senhora usa a muleta há muito tempo? Depois que eu estive internada na UTI, agora no mês de julho, eu passei... Eu passei mais de... quase um mês no hospital. Certo. Aí não me sustentava mais, eu só vivia caindo, só vivia caindo. Certo. A senhora, chegando ao dia do fato, a senhora se recorda o instante em que a senhora resolveu cometer esse ato que a senhora disse que enfiou a faca na Isadora, o horário da manhã? Não, foi imediato. Porque se não fosse naquele dia, ou era naquele dia, ou não era, eu estava de osso branco. Tá, eu entendi o que a senhora quis dizer, mas eu pergunto à senhora, a senhora se recorda que horas eram quando a senhora esfaqueou a Isadora? Eram umas sete e meia, por aí, eram umas sete e meia, sete horas. Sete horas, sete e meia. Certo, então a Isadora, ela chegou lá e aí ela pediu, a senhora disse que ela pediu um café, um suco... Não, ela perguntou se tinha o que que tinha pra comer, né? Eu disse assim, tem café, eu passei o café agora, eu passei o café agora, se tu quiser tomar, tá aí, o café tá feito. Agora eu vou fazer o suco do Vencer Lau, pra ele tomar com os remédios dele e da Isabela, quando ela se levantar. Ela chegou a tomar esse café? Só um golinho. Ela tomou um golinho de café? Só um golinho. Ela vinha com os olhos muito vermelhos. Ela tava com os olhos vermelhos? Ela disse que tava sentindo alguma dor? Muito dor na cabeça. Ela disse que sentiu muito na cabeça. A senhora não sabia se ela chegou a conversar com o João Paulo naquela manhã? Não, ela não conversou nada. Só disse pra ele que tava, disse, deitado em mais dele um pedaço, pra ir ver se dormiu uns 20 minutos, porque ela não conversou com ele nada. Então, a Isadora, nessa manhã, em nenhum instante, ela conversa com o João Paulo? Não, ela só disse pra ele que ia se deitar mais dele. Isso, lá no quarto dele. Lá no quarto dele. Mas ela chegou a pedir algum remédio pra ele? Não, ele não deu remédio nenhum pra ela, não. Nada, nada, nada. Só disse que ia deitar. Não, ele não pediu remédio pra ele. Entendi. Não pediu remédio. Dona Maria Nessi, a senhora sabe dizer se a Isadora tinha um quarto lá? Ela tem um quarto lá. Cada um dos meus filhos tem seu quarto. Certo. A senhora sabe dizer por que ela deitou no quarto do João Paulo e não no quarto dela? Não, é porque ela gostava de se deitar no quarto dele. Quando ela tava com qualquer sentinho, qualquer coisa, ela se achava mais segura sentando com ele. Tá, a senhora tá me dizendo, então, que ela tinha um quarto... Tem um quarto dela pegado com o quarto dele. Isso, ela tem um quarto dela que é pegado, que é o melhor quarto da casa. É, o melhor quarto da casa é o dela. E aí, ainda assim, ela preferiu dormir no quarto do João Paulo. Pô, e eu disse até... Aí o João Paulo, quando me perguntou onde era que se deitar, eu disse assim... E por que... E tu acalma, eu disse assim, não é porque a Isadora disse que ia se deitar, ela não queria se deitar na minha e ficou bem no meio. Eu não posso dormir impensado, não. Eu disse que tu não mandou ela dormir no quarto dela, o quarto dela tá desocupado. O quarto dela tava desocupado pra ela dormir. Pra ela dormir, com o colchão, com cama, com tudo, 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 tudo. E aí ela preferiu o do João Paulo. É, preferiu o do João Paulo, ela gostava de deitar mais nele. Assim, quando ela tava sentindo qualquer coisa. Então ela chega lá por volta de sete e meia, não é isso? Foi. E aí relata essa dor de cabeça. O João Paulo não deu remédio nenhum pra ela. Nada, nada. Tudo bem. Aí ela deita, aí a senhora... Imagina que a situação tava muito ruim, a senhora pega a faca, não é isso? Foi. A senhora, qual foi a faca que a senhora pegou, a senhora sabe dizer? É, uma faca do cabo branco. Uma faca do cabo branco. Essa faca, ela tava onde? Tava dentro do guarda-roupa. Tava dentro do guarda-roupa. Porque eu tenho medo do João Paulo, do Vence Aral, que é o doente. Sim. Não gosto de deixar muita faca dentro do... Das gavetas lá da cozinha. Perto dele, né? É, perto dele, do morro da cozinha. Então essas facas estavam dentro do guarda-roupa. Aí a senhora pegou essa faca. Peguei a... A marrom já tava dentro do fogão. A outra eu fui pegar. Certo. Tinham duas facas então? Era. Certo. Qual a... Essa faca marrom que tava dentro do fogão, por que que ela tava dentro do fogão? É, mas era coberta. Tá, mas por que que ela tava lá? Hã? Por que que é... Não é porque eu sempre tenho a faca lá, coberta com a tampa lá dentro. Dentro do fogão? Dentro do fogão. E das gavetas pequenas também, das gavetas do armário da cozinha. Tem gaveta, eu botava lá embaixo, na última. Certo. E aí a senhora relata também no seu depoimento que após a ocorrência do crime, a senhora disse que lavou a faca com bastante sabão. Foi, lavei. Lavou muito... Muito sabão. A marrom. A marrom. A marrom ou a branca? A marrom. Certo. Então, deixa eu só perguntar pra senhora, cadê os instrumentos? Peraí, doutor. Bem, ó. Essa faca, são duas facas. Essa faca marrom foi a que a senhora lavou? Foi. Certo. A senhora usou ela também pra golpear a Isadora? Não, não, não. Usei, não. Qual foi a que a senhora usou? Essa. E qual foi a que a senhora lavou? Foi essa. Certo. A senhora usou a faca branca e lavou a faca do cabo marrom. Foi, foi. Por que a senhora lavou a faca do cabo marrom? É porque... Ela tava suja de sangue também? Hum? Não. Tava, não. Tava, não. Porque o cabo dela é preto e ela não tava suja de sangue, não. E por que a senhora lavou essa faca do cabo marrom? É porque eu queria mandar esconder ela. Certo. E por que a senhora queria mandar esconder ela, dona Nessi? É porque... É, essa... É porque eu tava muito confusa, muito confusa. Aí eu mandei... Mandei esconder essa daí. Certo. Então são duas facas que nós temos. Uma do branco, que a senhora disse que usou, e a marrom, que a senhora disse que lavou. Foi, lavei e botei dentro duas sacolinhas de supermercado. Muita água e sabão, não é isso? Muita água e sabão. Certo. Então a senhora, uma atualizadora com essas duas facas? Não, só com uma. Só com uma. Só com uma. Certo. Aí essa outra faca marrom a senhora mandou pra casa da dona Oceanira, não é isso? A faca que mandei pra casa dela foi essa. A marrom. A marrom. Isso. Pra enganar. Pra enganar. Pra assim, porque eu tava muito confusa. Eu não sabia mais nem o que que eu tava fazendo. Entendi. Então a senhora mandou essa faca marrom pra Oceanira e pediu pra ela guardar. Disse pra ela guardar. Pedi pra ela guardar. Pronto. Depois a senhora chegou a pedir pro João Paulo e buscar essa faca? Pedi o João Paulo pra ir pegar. Ele não sabia nem o que era. Mãe, o Digo vai pegar essa... Vai pegar a encomenda ali pra mim na casa da Oceanira, porque ela já tinha vindo em casa duas vezes. Aí o João Paulo disse, mãe, que faca é essa? Eu disse, não, me dá aqui, me dá, me dá, me dá, me dá. Aí dobrei a faca e quando andou uma pessoa amiga lá, eu pedi pra ele levar essa faca, esconder e não entregar pra polícia. Mas como ele é inteligente, foi entregar pro doutor Mauro Júnior. Que é a faca do carro marrom. Ah, é, a faca marrom. Que a senhora lavou. Entendi. Deixa eu perguntar pra senhora. A senhora usava esse vestido no dia do crime? Usava esse vestido aí. Eu acho que ele da hoje tem surro de sangue. Da hoje ele tá marcado de sangue, não é isso? É, usava esse vestido aí. Pronto, aí a senhora disse que a Isadora tava dormindo e a senhora golpeou ela. Foi. O primeiro golpe foi no peito, foi no pescoço? Foi no pescoço. Foi bem na veia matadora mesmo. Foi o primeiro golpe, foi no pescoço. Foi na veia matadora. Ela queria se levantar, pegou no meu braço esquerdo e aí me soltou e eu continuei porque eu pensava que ela ia se levantar, que ela queria se levantar pra tomar a faca, pra me matar. Certo. Então a senhora deu esse primeiro golpe bem na veia matadora. Foi. A senhora se aproximou dela dormindo. Foi. E deu o golpe. A senhora saberia dizer se a senhora foi assim, se a senhora foi assim. Como foi que a senhora fez isso? Ah, eu não me lembro mais, acho que foi assim. Eu não me lembro mais não. Só sei que foi com toda a força, tudo que eu tinha de força eu botei pra dar certo. Certo. A Isadora também, ela tem outras lesões, tem perfuração no coração, no peito aqui, do lado direito do pescoço. Eu dei várias, porque o medo dela se levantar e tomar a faca. Dei várias. A senhora se recorda de... Porque assim, a senhora entra, ela tá deitada. Quando a senhora golpea ela, a senhora fica só desse lado, ou a senhora roda pro outro lado também? Eu rodei, eu rodei, fui do lado da porta do banheiro. Pra chegar perto do banheiro. É, pra chegar. Então a senhora golpea ela aqui. É, porque tá mais próximo de mim. Certo. Ela tava dormindo aqui, a senhora entra daqui, certo? Ela tá dormindo. A porta assim, a cama é assim, ela tava no meio, do outro lado ficava mais perto, do lado da porta do banheiro. Aí eu fui do lado. A senhora disse que ela tava dormindo de peito pra cima? De lado? De lado, assim. Tava de lado. Tava de lado. Certo. E aí a senhora dá esse golpe. Foi. Aí ela disse que a senhora pegou, ela pegou na sua mão. Pegou. Aí a senhora conseguiu se soltar. Pegou. Uhum. E aí ela rodeia. Aí ela se, não teve mais paragem, aí foi, aí caiu, caiu assim, e eu, eu golpeei de novo até quando podia, mas não contei quantos golpes eu dei. Entendi. Eu sei que tava uma coisa errada, mas fui obrigada. Entendi. A senhora se recorda, dona Maria Nassip, assim, como é que era o relacionamento da Isadora com o seu Manuel? O relacionamento da Isadora com o pai, era um bom relacionamento, eles tinham um bom relacionamento, ele gostava muito dela? Ela era... Não, ele gostava de todos. Gostava de todos. Gostava de todos. Ele não tinha preferência por nenhum assim, mas ele gostava de todos. E a senhora tinha preferência por algum? Não, não. Tinha não. Eu tratava todos muito bem, meus filhos foram muito bem tratados. Entendi. Esse vestido, a senhora chegou a lavar? Não, lavei não. Tá do mesmo jeitinho que eu tirei ele. Do mesmo jeitinho que eu tirei ele. Certo. Então a senhora golpeia ela com esse vestido, aí a senhora disse que também sai muito sangue, e a senhora disse que não lava esse vestido. Não, lavei não. Esse vestido é um vestido... Só tem uma mancha de sangue lá no embainhado, parece que era lá no embainhado a mancha de Então a senhora deu esses golpes... Porque a cama é muito grande, né? Entendi. Aí a senhora golpeou e não saiu sangue pegando a senhora. Não, não. Entendi, entendi. O João Paulo, a senhora se recorda como é que ele estava dormindo nesse dia? Qual era a roupa que ele usava? Era um calção cinza e uma camisetinha branca, que ele gostava de dormir com a camiseta branca. Essa camiseta branca, a senhora se recorda se ela foi encontrada? Foi encontrada, sim. Ele foi para Terezinha acompanhar o corpo dela, com ela por dentro da camisa preta polo, que ele foi com ela com a camisa preta polo e a camisinha branca por debaixo. Entendi. E o calção era cinza e elástico. Entendi. A senhora se recorda do delegado, o doutor Danúbio, o delegado de polícia que chegou lá na cena do crime, a senhora se recorda de ele ter filmado a senhora, filmado o João Paulo, logo depois? Não, me lembro, não. Eu sei que o João Paulo chamou o pai da Isabela para vir pegar ela. Eu disse, agora tu chama a polícia para a polícia vir mandar fazer a perícia. E o João Paulo até perguntou assim, quando a polícia estava mandando limpar o colchão, a sangue lá, a gente estava limpando, aí o João Paulo, quando ele terminou tudo, tudo de fazer a perícia, tudo, ele disse assim, fulano, eu posso entrar aí para pegar minha boa, minha carteira, que eu me acompanhar ao corpo dela, e minha carteira e meus sapatos, ele disse, pode, João Paulo, agora já está tudo, ah, foi terminada a perícia, a perícia terminou, você pode entrar, pode entrar aí, pega, ele entrou e pegou lá no guarda-roupa Entendi. Essa faca que a senhora usou no crime, a faca branca, a senhora chegou a lavar essa faca branca, essa do cabo branco? Eu não me lembro se eu lavei ou não, não me lembro. Não se recorda, né? É, fica muito confuso o negócio desse, a gente fala o negócio desse, a gente fica muito, Dona Nessy, é, assim, causa alguma, alguma, a senhora aceita uma água, um café, alguma coisa? Fazer o que? Quer tomar uma água? Hã? Se a senhora quer tomar uma água. Agora? É, agora. Não, tá tranquilo, né? Eu tomei água, ainda sei agassar, né? Tá. Dona Nessy, causa estranheza, assim, pelo menos causou a mim e aos outros colegas funcionários do processo, por que que a senhora liga primeiro para a Dona Alzenira? É, para ela me ajudar, né? Na testemunha, para ela ver. Então a senhora queria um álibi para que ela dissesse que o João Paulo não estava lá no local, é isso? Que o João Paulo estava dormindo? Não, não foi por isso, não. Eu chamei para ela ver a situação que ela se encontrava e o que que eu tinha feito. Certo. E por que que a senhora não chamou o João Paulo antes? Eu não chamei, porque o João Paulo estava dormindo e eu não chamei, porque eu ia mentir para a Alzeny, a Alzeny quando chegou, que pegou nela e tudo, aí a gente está citando assim, eu vou ver se ela tem um vestígio da Tala da Viva e vem chamar o SAMU. Tá bom. Aí o menino que veio deixar ela, eu mandei ele entrar e ver, abri a porta para ele ver a situação que ela estava. Aí a Alzeny disse, meu filho vai chamar o Zé aonde ele estiver para vir para cá. Aí o Zé veio logo, imediato. Certo. Que é o esposo dela. A dona Alzeny disse que a senhora ligou para ela por volta de 9 horas e 30 minutos. É, mais ou menos isso. Isso. A senhora disse que o crime... Já está, porque eu puxei, aí abri a porta da rua, a porta da rua estava fechada, pegar meu telefone e sair lá para fora para ninguém ouvir. O crime aconteceu por volta de 7 e meia, não foi isso? 7 e meia, 8 horas, não sei, mais ou menos isso. De 7 e meia até 9 e meia são quase 2 horas. O que é que a senhora fez nesse período entre 7 e meia e 9 e meia? Que é quando a senhora liga para a Alzeny, que é a primeira pessoa que tem contato com ela. Eu não me lembro nem o que eu estava fazendo. Se for o suco que eu fui fazer... Certo, então a senhora matou a sua filha e depois se for fazer o suco... Não sei se eu fui fazer o suco ou o que era que eu estava fazendo. Eu só sei que eu não me lembro mais nem se... Eu fui botar o remédio do vencer lá logo no ponto. Eu não me lembro mais se eu fiz o suco. E então a senhora confirma que a senhora liga para a dona Alzeny às 9 e meia, não é isso? Não, eu não me lembro a hora. Eu não vou dizer... Eu liguei tal hora, não. Certo, certo. Foi depois de 7 horas. Certo. A Vanessa relatou, inclusive, que depois a senhora ligou para ela e disse assim... Vanessa, vem aqui que eu quero que tu apague umas mensagens do meu celular. Não, não chamei, não. A senhora nunca ligou para a Vanessa? Não, chamando para ela apagar... Mensagem do celular. Meu celular é peba. Meu celular é peba, não é celular moderno, não. Que mande mensagem, que mande nada, não. É telefone mesmo. Entendi. A senhora disse também que a Isadora estava morando na pousada desde... Agosto. Agosto, que ela se mudou para lá. Pronto, por que ela se muda para a pousada? Não sei. A senhora não sabe... Porque o marido tinha ido embora, o ex. Os filhos não queriam mais ficar lá em casa. O Enzo não dormia, só saia lá de casa chorando. A Isabela, que era mais corajosa, daí ia lá em casa. Onze vezes. Mas não ia todo dia, não. Porque ela gostava muito de mim. E ela ia dormir, daí dormia lá em casa umas quatro noites, umas seis vezes. Então, desde agosto, ela se encontrava na pousada, não é isso? É, mas ela dormia para lá. E a Isabela dormia lá em casa. A senhora, o namorado dela, o companheiro dela, o seu Marcos, ela relata que ela tinha medo do João Paulo, tinha medo da senhora, que ela chegava a ponto de botar alguma coisa para impedir de botar a senhora. Não, ninguém nunca andou fazendo medo da era, não. Essa história aí não está verdadeira, porque nós não fazíamos medo da era de nada, de nada. Pelo contrário, pelo contrário. Certo. Nunca nós fizemos medo da era de nada. A senhora sabe dizer se o João Paulo chegou a escrever um bilhete para ela? Não, não sei. Se esse bilhete... Porque ela pegou um dia o celular dele, lá no quarto dele, e ela não gostava quase de ninguém. Ela apagou, ela bloqueou um bocado de colega, de amigo, de amiga do João Paulo e tudo. Aí o João Paulo reclamou dela, assim. Eu disse assim, João Paulo, não deixa mais teu celular, assim, fácil não, rapaz. Então, bota, assim, bloqueia ele para ela não ver aí tuas coisas. Porque teu celular é do serviço. Aí ele reclamou dela só uma vez, assim. Para que que ela pegava no celular dele para ficar mexendo? Porque o celular dele era do trabalho. E tem até dois tipos, um da Tim e um da Claro. É do trabalho dele. Entendi. Eu nunca peguei no celular dele, até mesmo porque eu não sei, porque celular moderno... É diferente, né? É diferente. É, dona Nancy, a senhora relatou que o João Paulo estava dormindo, estava dormindo, inclusive, estava dormindo lá no seu quarto, não é isso? Estava, no meu quarto. Que horas é que a senhora costuma dormir? Que horas é que a senhora costuma acordar? Eu não dormia mais. Não. Na noite anterior, que horas é o hábito que a senhora costuma se deitar? Ah, eu me deito oito horas, sete horas. A senhora se deita cedo? É, cedo. Aí, porque... Mas não... Eu nem consegui dormir. Na sexta-feira, a senhora se deitou oito horas também? Não sei a hora. Só sei que a Isabela foi lá onde eu estava e disse, Vovó, eu vou estudar até 12 horas, aí depois eu venho para cá, não tranque a porta, não. Digo, não, não vou trancar, não, Isabela. Pode ficar à vontade, toma o seu chazinho, eu deixo a água fervida em cima da mesa, você toma o seu chá e pode vir se deitar. Aí, quando ela entrou, já era tarde, eu não estava dormindo, não. Só com meus olhos fechados, não estava dormindo, não. Só estava correndo. Aí eu disse assim, Isabela, ela disse assim, Vovó, eu vou dormir aqui. Eu disse, tá bom, pode dormir. Aí ela disse, mas quando tu se levantava, Vovó, para tu fazer o suco, fecha a porta, porque aquela zoada me incomoda, aquela zoada do espremedor de Itabu. Isso ela lhe disse de manhã ou à noite? À noite, ainda ela dormia. Ela já pediu para a senhora não fazer barulho na manhã seguinte, não foi isso? Foi assim, Vovó, tu puxa a porta, para mim não ouvir esse barulho desse espremedor de fruto. A senhora dorme às oito horas, costuma se deitar às oito horas. Como é que a senhora sabe que o João Paulo foi nessa noite dormir por volta de duas horas da manhã, porque ele ficou estudando? É porque ele ficou estudando. Ele disse assim, mãe, eu vou ficar estudando até mais tarde. Ele disse, não, não tem nada não. Não tem nada não. Mas foi até duas horas? Ele disse que foi até duas horas da manhã. Aí ele contou para a senhora, não foi isso? Foi de manhã. Dona Nessi, houve algum problema em relação à venda de uma D20 que pertencia ao seu Manuel? Não, só assim, o Manuel tinha que dizer assim, Nessi, tu vende, quando ele já estava perto de morrer, ele disse assim, tu vende aquela D20, que o João Paulo tem um golzinho vermelho, tu vende aquela D20 para comprar um carro menor para quando tu for levar o vencer lá para Terezinha, porque ele não gosta de carro grande, ele não gostava meio de carro grande, não. Ele disse, está dando muito prejuízo. A D20 era muito boa. Aí eu falei para um amigo meu, ele levou um senhor lá para comprar a D20, e ela fez lá o maior dos escândalos, não era para vender, não sei o que. Aí o João Paulo disse, não, mãe, deixa, deixa, não venda, deixa ela com a D20. Tá bom. E em relação à situação lá do sítio, que supostamente o caseiro disse que queria ficar com o sítio, ou acabou havendo algum problema por conta desse sítio também? Não, nunca houve problema com sítio, com casa, com nada, porque nós não fazíamos questão de gerança. Eu só queria minha casa para morar e a de Terezinha, para quando eu fosse meu filho doente, ter onde ficar, porque não tem quem queira ficar com o filho dos outros doentes em casa, não, um monte de gente, não. A casa lá é arrumada de tudo, tem tudo, mas eu não... E a casa de Terezinha, chegaram a trocar a fechadura para a Isadora não ter acesso? Não, não. Quem ficava com a fechadura era a menina que trabalhava na casa para ela fazer limpeza. Mas nunca ninguém trocou fechadura lá, nunca. E em relação à pousada, como é que funciona a administração da pousada? Hã? A Isadora e o João Paulo, elas dividiam lá a pousada, os negócios? Ah, sim. Ela alugava a pousada, gastava o dinheiro e o João Paulo comprava, mantia... Era quem comprava as coisas, sabe? Ela dava a ser um pouquinho, um besteirinho. Também o João Paulo nunca andou brigando por dinheiro. Entendi. Nunca andou brigando por dinheiro. Entendi. A senhora faz uso de algum medicamento? A senhora toma algum remédio? Eu tomo remédio até demais. Na época a senhora já tomava remédio? Já. Qual era o remédio que a senhora tomava? Remédio para pressão, para colesterol, para tireoide, que sou operada a tireoide, né? Entendi. Sou operada a tireoide, um nódulo, ele já tem bem, sei quantos cistos do outro lado. E meu filho, o que é doente, tem um nódulo já crescendo, já foi feito até a biópsia, que nunca mais ele nem foi no médico. E é isso aí. Eu tomo remédio demais. Entendi. No dia do crime, o Venceslau, ele estava acordado ou ele ainda dormia? O Venceslau dormia, ele só se levantava tarde. Ele acordou tarde, nesse dia? Ele se levantava tarde, não sei se ele estava dormindo, ele só se levantava assim, dez horas para tomar o suco e o remédio. Entendi. Eu estou satisfeita, Excelência, doutora Mina. Dona Nessi, eu só tenho uma pergunta para a senhora. E eu quero que a senhora responda olhando para eles. A senhora se arrepende do que a senhora fez? Assim, eu me arrependo porque toda mãe se apega ao filho, se arrepende. Tem momentos que a gente faz loucura, né? Me arrependo assim, mas se eu não tivesse feito, ela tinha feito comigo. Era só uma, eu vou fazer outra. Falando do outro filho. Por que a senhora não assumiu a verdade, vendo seu filho ser preso injustamente? É porque eu fui covarde demais, doutora Ismael. Fui muito covarde com o João Paulo, com a polícia, com a Alza aí. Mentindo. Mentindo. Fui muito covarde. Covarde até fora... Fui covarde até a última hora. Mas meu coração estava, sei lá, como é que estava. Estava parando, parava e voltava. E eu não sabia mais, o meu juízo parece que estava assim, estrambelhado. Não sei o que estava acontecendo. Sem mais perguntas, dona Nessi, que Deus tenha misericórdia de nós todos. Hã? 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 Estava, ela estava dormindo. Não, estava. Estava dormindo.